Música Domingo de Páscoa, a vida renasce, aleluia, Cristo ressuscitou, que Cristo ressuscite também na sua casa. Estamos aqui nesse belíssimo jardim da comunidade claretiana de Batatais, para desejar a você um bom domingo de Páscoa, a vida renasce, todo o temor, tudo aquilo que está passando vai passar. Acredite, Jesus está convosco, como Ele disse, eu estarei sempre com vocês. E Ele está hoje com você, nesse domingo de Páscoa, na sua casa. E damos aqui, como os outros dias dessa semana, algumas dicas de como bem viver o seu domingo de Páscoa. Primeiro, por que a Páscoa é hoje? A Páscoa, ela segue o calendário lunar. E de acordo com a tradição judaica e cristã, a Páscoa acontece entre duas luas novas. A lua nova de março e a lua nova de abril. Então, 14 dias depois dessa primeira lua nova de março, então acontece a Páscoa. Cada ano, a lua tem uma variação. Então, por isso que cada ano, a Páscoa é celebrada em dias distintos. Mas sempre entre março e abril, chamado o calendário lunar. E também este ano, a Páscoa cristã coincide com a Páscoa judaica. Essa semana, pudemos ver a noite, a belíssima lua cheia. É a lua cheia da Páscoa. Cristo ressuscita numa lua cheia, mostrando que Ele é a vida nova que vem trazer a você. E fica aqui a sugestão em família hoje. Você primeiro, tomar o Evangelho de João, capítulo 20, e ler. É o Evangelho da Ressurreição de Jesus. Que você partilhe com a sua família este Evangelho da Ressurreição. Depois fica também a dica de você se reunir na hora do almoço com a sua família. No site do claretiano.edu.br, barra Semana Santa. Ali você vai encontrar uma celebração da bênção da casa no domingo de Páscoa. Pegue a água para pedir a bênção e a família se reúna. E faça essa celebração para que Jesus esteja na sua casa. Jesus abençoe a sua casa. Faça desse momento de isolamento social, momento de renovar-se com a família. E nesse domingo de Páscoa, mais do que nada, você se reunir com sua família para celebrar a Ressurreição de Jesus, a Páscoa Nova. Então fica aí esse convite para você pegar agora essa água. Vamos pedir a bênção para a sua casa. E depois com essa água fazer o ritual da bênção da casa. Já que você não pode ir à sua igreja hoje, celebrar a Páscoa. Porque estamos em isolamento por causa da pandemia. Mas a sua casa hoje seja a igreja, a sua igreja. A bênção da água. Cada um segure ou coloque perto um copo d'água, uma vasilha com água. E faremos a bênção para você aspergir a sua família, a sua casa, o seu ambiente de trabalho. Deus Todo-Poderoso, abençoe e santifica esta água que usaremos hoje e durante esses dias para nos aspergir, nos santificar, santificar a nossa casa e santificar o nosso lugar de trabalho. Derrame sobre ela o vosso espírito, para que esta água, fonte de vida, renasça todos nós. Nos dê a vida. Proteja esta casa e este lugar de trabalho de todos os perigos e todos os males. E afugente para longe todos os males que possam querer nos afligir. Nos dê a saúde e a vida. Deus abençoa e santifica esta água. Amém. Jesus é a fonte da vida, a fonte da água nova. Por isso que estamos aqui do lado desta fonte. Para mostrar que Jesus é essa fonte de água que renasce. Esse sol que bate na água que traz vida. Que Jesus traga a vida nova à tua família, à tua casa. Feliz Páscoa. Que Jesus ressuscitado esteja com você. E obrigado por nos acompanhar nesses dias, nessas dicas e sugestões. Espero que tenhamos contribuído para você ter celebrado bem essa caminhada da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E fica aqui a dica para hoje, você colocar na porta da sua casa, da sua janela, uma toalha branca. O branco é a ressurreição. Lembrando Jesus ressuscitado no meio de você. Não, não, não. Não, não. Obrigado.